Fazia tempo que eu não fazia um vídeo aparecendo aqui, me comunicando com vocês, né? Ultimamente eu estou fazendo muito vídeo pequeno com dicas de exercício, mas é sempre bom eu fazer um vídeo longo explicando alguns exercícios. E nesse vídeo, pessoal, eu vou explicar um exercício que eu postei essa semana, que é esse aí. Tchau! Como você viu, eu usei o acorde de Ré maior, só que em várias regiões. Eu fiz o Ré na forminha de Ré mesmo, depois o Ré na forminha de Dó, na forma de Dó, depois o Ré na forma de Mi, e novamente o Ré nessa forminha de Ré. Então eu explorei o que a gente chama de Sistema Caged, e fiz esse exercício que facilita também para você desenvolver sua técnica, para ter mais liberdade para fazer os seus próprios arranjos, e também para improvisação. Você pode perceber que eu peguei somente essas três cordas, né? E o baixo solto aqui, a corda solta, que é o Ré, e brinquei dessa forma. Mas para não ficar com cara de exercício, ficar num exercício bem mais musical, eu criei esse padrão, né? Que é... Eu estou indo, no próximo acorde, eu já dedilho voltando. Então, eu sigo esse padrão. Você pode usar isso, como eu já disse, para improvisar ou para criar o arranjo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que você está pegando um, criando o arranjo aqui. Vamos dizer que você está improvisando, né? Para cada acorde, para cada desenho de acorde, você também tem a sua respectiva escala. No caso, eu posso usar a escala pentatônica nessa região. Aí você está aqui, esse acorde, e pode juntar esse acorde com a pentatônica, né? Vou para outra região. Outra região. Mais outra. Para quem não sabe, a escala pentatônica, pessoal, tem uma playlist aqui no canal que você pode aprender todos os desenhos de pentatônica e praticar e estudar. É só conferir essa playlist que está aparecendo aqui, ó, em cima, para você desenvolver toda essa performance no instrumento. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Se tiver mais dúvida e quer interagir comigo e com os outros alunos, é só entrar no grupo de Telegram que está na descrição. Valeu, pessoal. E até mais. Fui. Tchau. Obrigado.